O que é um padrões éticos? Foi posto cá fora uma coisa que manifestamente eu não disse, mas nos meus padrões de valores, padrões éticos, eu não deixo cair um amigo na minha vida privada, na minha vida pública, infelizmente, não pode ser assim, porque o interesse público tem de estar naturalmente acima daquilo que são depois as nossas relações pessoais. O que é lamentável é que alguém que tenha estado lá dentro, venha criar cá para fora a instabilidade, e lá dentro só estavam pessoas do PSD, venha criar instabilidade como uma mentira. isso é que é muito desagradável e portanto eu jamais poderia ter dito uma coisa dessas não disse rigorosamente nada nem sequer falei desta vida privada que agora estou a explicar mas nós quando estamos na vida seja pública ou não pública não é bonito, nós à custa daquilo que é o politicamente correto, digamos assim tentarmos dar uma imagem de nós próprios à custa do prejuízo dos outros e foi isso que eu disse, eu disse que é uma canalhice quando alguém na sua vida se, digamos aproveita daquilo que é a fragilidade dos outros para se alcançar a si próprio